Já se desfaz, sofreram as aves do campo A melodia de um hino de paz Ave Maria pura, a brisa de outubro aos tentais Nas graças brancas tão puras Dese o complexo dos manhãs Ave Maria campeã Escuta o vento dessas orações Vindo a Deus deste encarecer É bom e paz Nos corações Ave Maria campeã Dá-nos a luz do teu santo é Que suas roupagens brancas Quais precios vidrios de tempo Perder um perfume para o céu Ave Maria Ave Maria Vindo a Deus do teu santo é Ave Maria 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 Dos seus andores Rogai por nós Os pecadores Abençoa As levas morenas Os seus filhos e seus filhos Nas mortes serenas Abençoa As pescadas E as glórias Que enfeitam as matas Ave Maria Cremos Em vós Virgem Maria Rogai por nós Ouve minhas preces Murmulho de lua Que aos céus Ação e os anjos Conduz a voz Virgem Maria Rogai por nós Amém 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 Obrigada.